Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil. Em outubro, muito se fala nas comemorações do Dia das Crianças, mas é nesse mês que a gente quer lembrar uma questão desafiante, que é o trabalho infantil. De 2008 a 2014, mais de 4.800 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho precoce. Só em 2014 foram quase 180. Entre os grandes desafios estão a condição social e a fiscalização. E para falar mais sobre o assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio o procurador do Ministério Público do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, e o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, José Crisóstomo Basílio Neto. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o trabalho infantil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio revelaram que no Ceará de 2009 a 2014 o número de casos de exploração da mão de obra infantil reduziu pela metade. Com isso, o Estado, que antes ocupava a terceira posição no ranking das unidades da Federação com maior incidência do problema, hoje se encontra no 16º lugar. Atualmente, o Brasil tem mais de 3 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos em situação de trabalho. Entre as piores formas de exploração infantil, merecem destaque o trabalho doméstico, em lixões, na construção civil e em lavouras. Criado em 2008 pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará, o Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, PETECA, conhecido também como MPT na escola, tem ajudado a mudar a atual realidade. A ação hoje é referência no Brasil como rede de combate à exploração do trabalho infantil. Uma das bandeiras mais importantes de atuação do MPT é o combate do trabalho infantil. Dentro dessa linha, o MPT na escola, o PETECA, ele surge como o instrumento mais eficaz que nós disponibilizamos. É um trabalho bastante árduo, feito pelos membros. Isso vem refletindo resultados, os índices do Brasil, eles têm sentido o efeito da atividade e no Ceará ainda mais. A nível Ceará, os índices de diminuição da exploração do trabalho infantil, elas conseguem superar os índices nacionais. Então, nós temos, ou seja, o projeto está colhendo frutos. Agora, é importante que essa é uma caminhada de dia a dia. Não adianta acharmos que já fizemos tudo, porque não fizemos. E, com certeza, o MPT, nesses próximos dois anos, irá privilegiar a atuação do combate ao trabalho infantil. Então, para a gente começar falando sobre esse assunto, qual é a realidade atual aqui do Estado do Ceará com relação ao trabalho infantil? Em termos de números, Camila, nós tivemos a redução do trabalho infantil nos últimos cinco anos. A Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio, a PNAD, realizada anualmente pelo IBGE, tem apontado, em todo o Brasil, uma gradativa redução do trabalho infantil. Desde 1992 até hoje, apenas no ano de 2005, não houve redução. Naquele ano, houve um pequeno aumento. Os demais anos, houve uma redução. No caso do Estado do Ceará, por exemplo, nos últimos cinco anos, a redução foi de 50%. Em 2009, a PNAD apontou 293 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho na idade de 5 a 17 anos. E a PNAD de 2013 apontou 146 mil, portanto, uma redução de 50% nesse período. Entretanto, esses números, apesar dessa redução de 50% nos últimos cinco anos, eles são elevados e são desafiadores, principalmente pelo fato de a maioria das atividades que as crianças hoje desenvolvem são atividades em que o poder da fiscalização é muito limitado. atividades informais urbanas, agricultura familiar e trabalho doméstico, estão hoje, são as atividades que concentram o maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Nesses setores, a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, não tem a quem impor uma multa, quem autuar. Para esses casos, a gente tem buscado o fortalecimento de políticas públicas, no atendimento à educação, na assistência, no trabalho com as famílias, para prevenir, principalmente naqueles casos, e são muitos casos de vulnerabilidades das famílias. Então, nós estamos buscando, para combater a situação, um conjunto de ações de políticas públicas, de articulação, de parcerias com o poder público e sociedade civil. Temos avançado, consideramos que estamos no caminho certo, entretanto, precisamos acelerar o passo, ou seja, intensificar cada vez mais as ações, porque é também cada vez mais difícil erradicar o trabalho infantil, em razão dessas atividades que eu mencionei há pouco, de que ela não permite uma ação mais rápida e eficaz dos poderes de fiscalização. É preciso o envolvimento da sociedade, é preciso fortalecer políticas públicas, é isso que a gente tem buscado articular fortemente nos últimos anos, com ações como o PTECA, ações como a Agenda Cearense Intersetorial de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e um conjunto de articulações que temos feito com poderes públicos e entidades da sociedade civil para fortalecer essa luta. Ok. A fiscalização no Estado do Ceará, nesse ano, foi feito um levantamento, foram encontradas empresas no setor formal, até julho desse ano, 86 menores laborando nas atividades que estão listadas nas empresas de piores formas do trabalho infantil. Corroborando com o que o doutor Antônio está colocando, o Ministério do Trabalho, além da dificuldade da fiscalização nas atividades não formais, nas informais, hoje também conta com o número reduzido de auditores fiscais, o que dificulta mais ainda a questão da fiscalização na atividade informal. Quando nós temos demandas, indícios na atividade formal, essa daí é de, no pronto atendimento já é feito a fiscalização. Esses números que eu falei, de 86 desse ano de 2015, são de fiscalizações que os auditores, ao se depararem nas empresas com menores, faz uma busca para ver se aquele menor está podendo trabalhar naquela atividade, se não, se não puder é feito o afastamento e, claro, a autuação do empregador que está utilizando a mão de obra não autorizada. Era isso que eu ia questionar, diante dessas situações, quando se encontra um menor exercendo essa atividade, o que acontece, o que é feito? Quando é encontrado um menor laborando numa atividade não permitida por lei, porque tem as atividades que os menores podem trabalhar, que fique bem claro que os menores estão liberados a trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Quando nós encontramos menores que não estão na condição de aprendiz, o primeiro olhar é ver se aquela atividade tem a permissão do menor estar trabalhando, do menor de 18 anos. Não tendo essa permissão, então é feito o afastamento, é feito todo o levantamento desse menor que foi encontrado, o empregador é autuado, por manter menores trabalhando numa atividade não permitida e essas informações são encaminhadas para outros órgãos, para as devidas providências do ponto de vista social. Do ponto de vista da fiscalização, encerra-se com o alto de infração. Camila, aí, só para esclarecer, assim, para quem está nos assistindo, que situações são essas em que o adolescente em situação de trabalho é permitido e quando o adolescente em situação de trabalho não se permite? Então, assim, nós temos três faixas etárias a ser consideradas. Até 13 anos o trabalho é totalmente proibido, inclusive na condição de aprendiz. aos 14, 15 anos ele é permitido apenas como aprendiz e se o adolescente tem de 16, 17 anos ele é permitido na condição de aprendiz, de empregado, estagiário, autônomo, qualquer tipo de relação de trabalho. Entretanto, ele é proibido para qualquer atividade, prejudiciar a saúde, a formação moral, a educação. Então, atividades insalubres, como ele falou há pouco, a questão das piores formas, são prejudiciais à saúde, geralmente prejudiciais à saúde, tem alguns prejudiciais à moralidade. Muitos prejudicam a educação. Então, todas essas atividades que causam algum tipo de prejuízo, ele é proibido para adolescentes, de qualquer idade. Para esse caso, não tem faixa etária. As piores formas, somente é permitido para adultos, somente é permitido para maiores de 18 anos. Adolescentes, só se for numa relação protegida. Atividade não prejudicial e também, claro, na condição de aprendiz, sempre deve-se observar todas as regras de proteção, além do direito trabalhista, a regra de proteção à saúde do adolescente. Ok. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Música 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 A que se atribui essa redução de 50% desses trabalhadores? Camila, vemos vários fatores para essa redução. Um deles tem a ver com a questão de políticas de transferência de renda, porque essa redução foi verificada também não só no Ceará, mas em todo o Nordeste, numa proporção maior do que a média nacional. O Nordeste foi a única região do país onde houve redução do trabalho infantil em todas as faixas etárias e em todas, em todos os estados, entre 2010, entre 2000 e 2010, segundo o censo. Tá? Então, assim, tem um fator importante, a questão da política de transferência de rendas, programas sociais, que ajudou muito aquelas famílias que estavam, né, em situação de ultra-vulnerabilidade. Claro, ainda tem muitas ainda nessa situação, mas ajudou bastante. O outro ponto que é extremamente importante é a questão também da melhoria da qualidade da educação. Os índices de educação infantil têm melhorado também mais fortemente o Nordeste nos últimos anos, então é importante. E as ações de fiscalização, as ações de conscientização e os programas, projetos voltados para o enfrentamento. Então, nós temos um programa chamado PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que atende crianças e adolescentes na idade de 7 a 17 anos, em situação de trabalho, em atividade socioeducativa, atividade de fortalecimento de vínculo, funcionando no âmbito da assistência social. Temos aqui um programa para a educação chamado PETECA, Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente. Esse é um trabalho de conscientização da sociedade a partir da comunidade escolar e que tem mobilizado muitos municípios, muitas secretarias de educação têm feito um trabalho muito importante nisso, de fazer inclusive pesquisa nas escolas sobre trabalho infantil. Nós temos vários municípios com experiências bem interessantes de fazer um diagnóstico de trabalho infantil do território da escola e fazer uma articulação intersetorial para o enfrentamento. E nós também instituímos, além do trabalho com a educação, que nós fizemos em 2008, temos uma ação intersetorial, a CEPET, Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é um trabalho que busca articular de forma intersetorial as políticas de educação, da assistência, da saúde e o trabalho dos conselhos na prevenção e erradicação do trabalho infantil, fazendo diagnóstico, busca ativa, incluindo, certo? E também mobilizando e conscientizando. E por fim, a gente também tem uma ação mais recentemente instituída, já em 2014, que foi um trabalho de ações estratégicas intersetoriais nos 65 municípios, que apresentaram mais de 400 casos de trabalho infantil no Censo 2010. Então, nós fizemos uma articulação no Estado, no final do ano passado, e esse ano fizemos uma articulação em todos os 65 municípios, envolvendo todos eles, no trabalho de capacitação intersetorial desses atores. Então, assim, nós estamos fazendo mobilizações de vários pontos, mas assim, trabalhamos em quatro eixos, na parte de conscientização e mobilização, na parte de identificação e busca ativa, identificando crianças e adolescentes em situação de trabalho, incluindo em programas sociais, na parte de fortalecimento das ações de proteção, que são os programas que atendem as crianças e adolescentes nas várias áreas de educação e de assistência, e na parte de responsabilização, que são as ações de fiscalização, que envolvem o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Trabalho, o Conselho Tutelar e vários outros órgãos que têm contribuído. Mas um que a gente pensa que precisa avançar ainda nesse ponto é a questão da fiscalização da sociedade. O nosso colega aqui falou há pouco, né, o que ele já está dizendo, o número de auditores fiscais é minúsculo, é reduzidíssimo, né. No caso do interior, nós temos um auditor no interior na região do Cariri, um auditor na região do Sobral, quer dizer, são três auditores no Estado, no interior do Estado, para dar conta de tantas demandas que não é só o trabalho infantil, certo? Então, assim, então, o número de procuradores também é pequeno, certo? Então, o número de conselheiros tutelares, em especial em Fortaleza, é reduzidíssimo para o tamanho da cidade, nós precisaríamos ter 27 conselhos, só temos seis nesse momento, né. Então, a sociedade tem que participar, né. Então, assim, isso que eu queria destacar é que a sociedade, não dá para a gente ter um Estado fiscalizando tudo, o Estado também não tem conta de ter profissionais para fiscalizar tudo. Quantas empresas temos? Quantos domicílios temos? Quantas situações de trabalho infantil estão espalhadas por esse Estado, por esse país? Então, o que a gente acha que é importante é que a sociedade seja fiscal das violações de direitos e que ela contribua com os órgãos de fiscalização, que ela contribua com os órgãos, levando informações. Então, nós criamos o processo eletrônico, né, tem lá no site, no Instituto do Trabalho, qualquer cidadão pode formular denúncia de violação de direitos trabalhistas, de violação de direitos de crianças e adolescentes em situação de trabalho e, a partir daí, né, movimentar uma investigação. Porque a maioria dos casos de trabalho infantil não são denunciados. Muitas vezes a sociedade vê o problema, mas acha, né, assim, por algum motivo acha tudo bem, né, não chega nem a denunciar. Então, é importante que a sociedade seja, de fato, na parte de responsabilização, a sociedade tem esse papel de denúncia. A gente falou em 180 casos em 2014, né, normalmente essas crianças e adolescentes são encontradas em que situações, né, a gente pode exemplificar isso? Esses 180 casos em 2014, né, que são contabilizados através da fiscalização, são exatamente esses casos em que foram encontradas em atividades, né, formais. A gente, durante esses 20 anos que eu estou no Ministério do Trabalho, a gente vem acompanhando a redução, ano a ano, da questão da utilização do trabalho infantil. Porém, concordo com o doutor Antônio, né, toda essa rede que é utilizada no afrontamento da questão do trabalho infantil, ela funciona. Agora, assim, do ponto de vista da fiscalização, elas ocorrem, como ele mesmo falou, nós temos um número reduzidíssimo de auditores, mas, assim, quando tem um, ela tem um efeito multiplicador. A gente vai a uma determinada localidade, identifica a utilização desse trabalho infantil ou adolescente, quando essa empresa é devidamente autuada, né, então, assim, tem um efeito multiplicador, porque o proprietário dessa empresa, ele, né, conversa com os outros daquela mesma atividade. Então, assim, cada vez mais eu noto que a gente chega nas empresas, a gente identifica o número menor, né, daí a queda, né, no número, ano a ano, o número menor, e por conta desse efeito multiplicador, né, Embora a gente não tenha... Serve de exemplo, né? Embora a gente não tenha como alcançar a totalidade, né, não temos realmente como alcançar a totalidade, mas cada ação pontual que é feita, né, ela tem um efeito multiplicador naquela região, né, naquele bairro, certo? Que aí a gente, e a própria, tipo assim, né, a própria sociedade empregadora, ela busca mais não utilizar da mão de obra no setor formal, né, no setor formal, a gente vê realmente uma queda grande. No setor informal, a gente andando diariamente na cidade de Fortaleza ou pelo interior do estado do Ceará, aí a gente ainda vê muito trabalho infantil, a utilização da mão de obra do trabalho infantil. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Trabalho Infantil. Bom, a gente falou hoje um pouco das dificuldades, né, da fiscalização, e se tocou no ponto da informalidade, né, como é que ficam essas crianças, que hoje parece que é a maioria, né, crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho na informalidade? Acredito que uma das formas que poderia ser utilizada, né, cabe até a própria fiscalização do Ministério do Trabalho, que é a questão da aprendizagem, né, a aprendizagem profissional, que aí pegaria essas crianças e adolescentes, não crianças, mas os adolescentes de 14 até 18 anos incompletos, embora o programa da aprendizagem, que fique bem claro, ele vai de 14 até 24 anos incompletos. Mas no foco, né, do trabalho da criança e do adolescente, né, então a aprendizagem poderia, as empresas, né, empregar boa parte dessas, desses adolescentes que estão na informalidade. Que hoje é muito comum aqui, por exemplo, em Fortaleza, a gente encontrar, né? Encontrar na informalidade. É, e aí, Camila, se a gente fortalece essa política da aprendizagem profissional, a gente ataca 80% do problema, porque 80% das crianças e adolescentes que trabalham estão na idade de 14 a 17 anos, né? Então, assim, a gente já estaria aí, e a maioria delas estão nas chamadas piores formas. Aquela atividade que o auditor chega e tem que afastar, não dá pra ficar, né? Então, precisa que, nesses casos, haja uma política de aprendizagem profissional focada principalmente para adolescentes egressos do trabalho infantil, adolescentes retirados pela fiscalização, adolescentes que estão nas chamadas piores formas. Porque hoje, como o programa de aprendizagem permite até os 24 anos, as empresas sempre fazem uma opção por jovens de 18 a 24, né? E são poucos os casos de adolescentes que são contratados como aprendiz. No caso dos adolescentes de 14 a 15 anos, apenas 5% são aprendiz. Ou seja, 95% dos adolescentes que trabalham estão em situação proibida, porque a lei, nessa faixa etária, só permite como aprendiz. Certo? Um percentual muito grande de adolescentes de 16 a 17 anos também estão trabalhando. Embora não seja exclusivo ser aprendiz, muitos deles estão nas chamadas piores formas. que uma forma de reduzir o problema, de buscar um meio termo, seria incluir num programa de aprendizagem, retirar dessa situação de trabalho. Eu digo um meio termo porque o ideal é que todos tivessem a educação integral. Se nós tivéssemos a educação integral para todos, precisariam estar com essas políticas emergenciais. O PET, esse programa de erradicação do trabalho infantil, ele é um programa, no âmbito da ciência social, que vem como uma política emergencial. Quando, na verdade, a política educacional deveria ser integral para que não precisasse das ações emergenciais do PET. Certo? Então, o que nós temos buscado? Primeiro, que as políticas públicas sejam fortalecidas com esse objetivo, que os gestores busquem implementar a educação integral. Não dá para fazer isso em um só ano? É claro, dá para fazer de uma vez? Não dá. Precisa de orçamento, está nessa discussão aí. O Plano Nacional de Educação está aí, sim, precisam 10 anos para implementar, é uma das metas avançar na educação integral, e a gente precisa começar. Tem muitos municípios que ainda não começaram. Então, a gente tem buscado isso. Outro trabalho de conscientização da sociedade, através da comunidade escolar, nós temos avançado bastante, e a política intersetorial, a capacitação de profissionais de assistência, da saúde, da educação e dos conselhos, para que, de forma integrada, consigam identificar esses casos de informalidade e fazer um acompanhamento dessas crianças. Tanto do ponto de vista das políticas da criança na área da educação, da assistência e da saúde, como também do acompanhamento das famílias, porque muitas dessas famílias estão em situação de vulnerabilidade. Porque aí já não seria nem a fiscalização, seria o conselho tutelar, né? O conselho tutelar, e de forma integrada com as demais políticas. O conselho tutelar é a porta de entrada, de qualquer notícia de violação de direito da criança e adolescente, e o trabalho infantil é uma dessas violações. Então, a situação de trabalho infantil, o conselho tutelar tem que ser comunicado, sim. Mas não é só o conselho tutelar chega lá e constatou a situação. É preciso articular uma rede de proteção. Nós temos buscado, no âmbito do PTECA, fortalecer essa rede de proteção, com a ideia de se construir uma rede de proteção no território da escola. Porque 90% das crianças que trabalham estão na escola. É um dado positivo. Entretanto, tem dados negativos nesse número. É que a evasão escolar dessas crianças é três vezes maior. O rendimento escolar é menor. Certo? Então, por isso que nós estamos apostando tanto na educação, como a resposta positiva, proativa e preventiva do problema. Certo? E aí, nós estamos buscando... Hoje, a maioria dos municípios cearenses já estão desenvolvendo o programa. Certo? Inclusive, em setembro, realizamos a sétima edição do Prêmio PTECA, que já são as apresentações culturais do desenvolvimento do trabalho. Foram 208 trabalhos de contos, poesia de cordel, pintura, esquete atrai e músicas apresentadas. Os selecionados desse trabalho estão concorrendo à etapa nacional. A gente vai fazer esse ano a primeira edição do Prêmio Nacional MPT na Escola, que será aqui em Fortaleza, no dia 19 de novembro, na Assembleia Legislativa. Então, a gente vai estar fazendo já... Nós já estamos com esse projeto em 20 estados. Começamos aqui no Ceará e já estamos hoje em 20 estados. Este ano mesmo, eu fui a 12 estados fazer esse trabalho de multiplicação, de formação de educadores com esse objetivo. Então, a gente acredita que a educação seja uma resposta positiva e não só a educação, claro, mas que a educação crie um ambiente favorável no território da escola, identificar as crianças que estão em situação de trabalho e articular uma rede de proteção com esse objetivo. Estamos buscando avançar com isso. Ok. Bom, agora vamos conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A viúva de um funcionário da empresa industrial técnica procurou a justiça do trabalho alegando que o marido que morreu durante uma viagem a serviço da firma deveria receber cerca de R$ 480 mil por comissões referentes às vendas do cargo de superintendente operacional que ocupava. Na ação, a viúva solicitava também indenização por danos morais e materiais causados pelo acidente de carro que tirou a vida do marido. Apesar da colisão ter ocorrido durante uma viagem a trabalho, segundo o entendimento dos desembargadores, a tragédia aconteceu por negligência de terceiros, já que o trabalhador dispensou o motorista da empresa e dirigia o veículo no momento do acidente. Em relação às comissões devidas, a viúva do funcionário apresentou como prova e-mails, planilhas de pagamentos e extratos bancários, material suficiente para assegurar o direito de receber a comissão a título salarial. O valor da condenação inclui os reflexos da comissão nas demais verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. A decisão da primeira turma do TRT-Ceará reforma a sentença da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Obrigada pela participação de senhores. Obrigado. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode mandar dúvidas ou sugestões para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri